Aleluia! 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 Estar vestido do arco viris São de trovão e os filhos pela mão Teu dois roupas agora Você também é sempre Aleluia! 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 E eu te adorarei Onde você vai lá? E eu te adorarei É um lugar que eu te adorarei É um lugar que eu te adorarei Para o lado Saseado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus Teu nome É um lugar que eu te adorarei Eu te adorarei Misericórdia É um lugar que eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.